Rapazes, Senhor amado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo, você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a mais um vídeo agora, recado veio direto lá do Japão, da missionária Aiko, ela que mora no Japão, mas é paraguaia, e ela do Japão mandou um recado muito forte aí pra esse jovem. Então vamos prestar atenção até o final. Amados, não se esqueça que na descrição do vídeo tem o nosso canal, lá naquele app de mensagem, onde você recebe o link do vídeo, só o link, não pesa nada, e você vem direto aqui assistindo o YouTube. Então se você não quer mais perder nenhum vídeo, quer receber as notificações, segue a gente lá, é de graça também, assim como aqui. Então é só clicar no inscrever-se, é só deixar o like, é só compartilhar, e o YouTube vai entender que você tá gostando do canal e vai sempre aí notificar e enviar pra vocês, tá bom? Amados, também tem nossa loja que tá aí no YouTube, aqui a nossa loja, nossos produtos, logo a gente vai aumentar essa gama de produtos, tá bom? Graças a Deus deu certo, o YouTube aceitou a loja agora, faz tempo que a gente tá aí nessa luta aí pra dar tudo certo, tá bom? E tô muito feliz porque deu certo. Amado, vamos a esse vídeo então, preste bastante atenção no que a missionária Eiko vai falar, e é bem importante você ouvir, tá bom? No final aí a gente volta, presta atenção. E pessoal, hoje venho da parte do Senhor entregar uma profecia para a nação brasileira, eu quero que vocês prestem muita atenção, a profecia que o Senhor me deu, e povo de Deus, a vida do profeta não é fácil, porque quando Deus entrega uma mensagem, nós temos que obedecer, nós temos que entregar a mensagem do Senhor. E povo de Deus, eu quero estar entregando essa profecia. Prestem muita atenção, eu estava hoje no meu culto, de manhã, estava lá, e enquanto estava tendo o culto, Deus me trouxe o versículo bíblico de Dabi, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, e me deu o versículo bíblico, e eu comecei a meditar nas passagens que o Senhor me deu, aí eu falei pra Deus, Deus, eu não estou entendendo porque o Senhor está me dando essa mensagem em meio do culto, e o Senhor falou assim pra mim, eu quero que você entregue essa palavra para o meu povo, para a nação brasileira, e principalmente para esse jovem, o Nicolas, Nicolas, essa profecia é pra você, o Senhor está mandando te entregar, que você possa estar tomando posse dessa palavra que eu vou estar entregando pra vida de você, pra todos os brasileiros. E assim diz o Senhor, Deus falou pra mim, o meu povo tem clamado, e eu tenho ouvido a oração deles, embora muitos não estão entendendo, eu tenho ouvido a oração deles, e eu tenho colocado no Senado a meu povo, eu tenho colocado homens e mulheres para que estejam trabalhando pra meu povo. Aí eu continuo não entendendo de que o Senhor estava me falando, aí Deus me deu esse versículo, como eu falei, em 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 1, aí depois eu vou estar lendo o capítulo 7, amém? Tão certo como o Senhor vive, eu quero que prestem muita atenção nas palavras do Senhor. Então diz o Senhor a Samuel, Até quando terás do que Saúl, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviarei-te a Gessé. Ou limita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha, gente, na palavra diz que Deus chamou o profeta Samuel e falou que para ele ir até Gessé, o velemita, que entre os filhos dele, Deus tinha escolhido um rei. E assim como ele recebeu a palavra do Senhor, por isso que falo, a vida do profeta não é fácil, gente, nós temos que obedecer o Senhor quando o Senhor manda. Quando o Senhor nos dá a sua palavra, nós temos que entregar. Amém? Então Samuel foi até Gessé e a palavra nos diz que conforme ele foi vendo os filhos de Gessé, Deus foi falando, não é esse, não é esse, até que no final ele pergunta para Gessé, tem algum filho? Tem mais algum filho? E ele fala, tem meu filho Cazula, que ele é pastor. Aí ele vai até Davi e olha em que fala o capítulo 7. Amém? Olha, povo de Deus, é tão certo como o Senhor vive, eu estou entregando essa profecia e quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei assim, mas Senhor, eu não estou entendendo porque o Senhor está me dando essa palavra. E o Senhor falou assim para mim, é que eu tenho escolhido o Nicolas, eu estou preparando ele para que ele possa estar governando a nação brasileira futuramente. Aí eu falei assim, nossa, como assim o Senhor? Levei um susto quando eu recebi a palavra do Senhor e o Senhor falou assim para mim, eu estou colocando ele lá no Senado, entre lobos e leões, e estou preparando ele para que ele possa estar comandando a nação brasileira futuramente. E tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Por isso, se de repente esse vídeo chega para ele, Nicolas, toma posse dessa palavra, porque o Senhor falou firmemente no meu coração que o Senhor está ungindo a sua vida para que você possa ser o futuro governador da nação brasileira. E Deus vai estar preparando a sua vida, tenha por certeza, assim como eu acabei de falar, Deus está te colocando no meio de leões, de lobos, e vai ter o grande gigante para você enfrentar. Acredite, você está sendo escolhido por Deus, é uma palavra muito forte, que quando o Senhor me deu, eu como profetista, eu tenho essa obrigação de estar entregando a mensagem do Senhor. E aí quando eu comecei a, isso tudo no meio do culto, a gente estava em andamento oculto, e o Senhor estava falando comigo, aí eu comecei a pensar na vida do Nicolas, esses dias eu vi o vídeo que ele fez com a missionária Camila, uma live, eu tenho acompanhado a vida dele, mas jamais pensei nisso que o Senhor me entregou. E justamente essa semana, foi semana passada, uma das seguidoras do canal falou para mim, está trouxendo a mensagem de Davi. E eu respondi para ele, que assim que pudesse, eu ia estar trouxendo. E hoje, Deus me deu esse tema do Rei Davi, e por isso, eu quero estar compartilhando o que o Senhor falou para mim, que verdadeiramente, o seu povo estava clamando, e o Senhor está ouvindo. Por isso, o povo de Deus, não deixem de clamar, continuem buscando o Senhor, porque Deus está ouvindo o clamor de vocês, porque no tempo certo, tudo vai estar acontecendo. E como eu falei, Deus está levantando esse jovem, nessa geração, Deus vai estar cuidando da vida dele, para que ele seja preparado. Porque ele está lá no Senado, em meio desses lobos, para ele ser preparado. Então, nós estamos vendo a providência de Deus, o socorro do Senhor, o Senhor está ouvindo o clamor do seu povo. Por isso, o povo de Deus, continuem firmes nas suas orações, e quando eu vi essa live que ele fez com a missionária Camila, eu pensei comigo, verdadeiramente, até hoje, homens de Deus, eu não vi até hoje, levantando esse clamor, chamando o seu povo, para estar levantando esse clamor. E esse jovem, ele está fazendo isso. E assim como o pequeno Davi, eu vejo que ele é um jovem corajoso. Ele é um jovem muito corajoso, que realmente ele enfrenta o gigante. Gente, povo de Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo que estou recebendo da parte do Senhor, para estar entregando para a nação brasileira. E verdadeiramente, Deus sabe a quem ele escolhe. Como a palavra nos diz, Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, Nicolas, que verdadeiramente você possa tomar posse dessa palavra, que Deus esteja abençoando a sua vida, porque acredita, você está recebendo esse som de Deus, para você estar governando. Mas tenha certeza que tudo vai ser no tempo do Senhor, e o Senhor vai estar cuidando da sua vida, o Senhor vai estar te dando sabedoria, assim como deu para Davi, quando Davi foi lutar com o Grande Goliat. Grandes homens não puderam enfrentar o Grande Goliat, mas Davi, ele tinha temor a Deus, ele sabia que Deus era com ele. Assim como esse jovem, o Nicolas, eu tenho visto que verdadeiramente ele tem temor a Deus, ele está lutando pela nação dele, e em nome do Senhor eu vejo que ele está enfrentando os inimigos. Então, gente, verdadeiramente eu fiquei admirada com a palavra do Senhor, e coisas que a gente não entende o Senhor faz, que realmente na palavra fala assim que é loucura. E quando recebi essa mensagem, eu me lembrei essa semana, eu estava meditando e perguntando para Deus, Deus, antiguamente os seus discípulos, os seus apóstoles, passaram por uma morte bem violenta, e na tua palavra diz que é necessário padecer pelo teu nome, e será que também vai chegar no seu dia, esse dia que a gente tenha que padecer pelo teu nome? E nesse momento, Deus me respondeu. Muitos pensam que é somente a morte do corpo, mas não é só a morte. Quando nós começamos a perseguição, quando começamos a ter luta, quando começamos a ter tribulações, é porque verdadeiramente nós estamos pagando o preço. Então, não significa somente que nós vamos morrer, mas também nós enfrentaremos muita luta. Eu entrego essa mensagem profética para você que serve a Deus, para você que muitas vezes está passando por várias situações, por você servir verdadeiramente a Deus, e acredite, nós vamos estar enfrentando isso, por isso precisamos nos preparar, precisamos a cada dia estar firme no Senhor, porque temos que ter esse discernimento, que não estamos guerreando contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. Por isso, nós que servimos ao Senhor, temos que estar sempre de prontidão, para que nós possamos estar ouvindo a voz do Senhor. Assim como Deus me entregou essa mensagem profética, para a nossa brasileira, eu entrego, povo de Deus, ouça o que o Espírito diz a essa igreja, verdadeiramente vocês venham a cada dia estar buscando o Senhor, clamando, não deixar de clamar pelo socorro do Senhor, porque assim como diz a sua palavra, se meu povo que se chamar pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu virei e salarei a sua terra. Então, não é tempo de a gente recuar, mas é tempo de nós estamos buscando o Senhor, estamos intensamente orando, porque Deus está levantando essa geração, Deus está colocando homens e mulheres de Deus, no Senado, para que possam estar cuidando o seu povo. Gente, assim como levantou Moisés para libertar seu povo, hoje não é diferente. Nós precisamos ver a provisão do Senhor. Muitas vezes estamos tão preocupados com a nossa vida ao redor, e não estamos enxergando a providência de Deus, o socorro do Senhor. Por isso, convido você, que você venha a ter essa percepção, e ver que verdadeiramente, Deus está levantando esse jovem, Nicolas, para que ele possa ser o futuro governador da nação brasileira. E gente, meu coração se alegrou, quando recebi essa mensagem do Senhor, porque como falei, eu estou acompanhando a vida do Nicolas, mas jamais na minha vida, pensei nessa palavra que o Senhor me entregou hoje. Então, nação brasileira, receba em nome santo de Jesus, que a cada dia a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas, também que nunca nos falte o pão de cada dia, que nós estejamos sempre firmes e constantes na presença do Senhor. Assim como o Nicolas, ele está fazendo, ele está despertando a igreja do Senhor, como eu falei, e até hoje eu não vi, homens de Deus se levantando para guerrear, chamando para estar intercedendo pela nação brasileira. É a primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso e verdadeiramente eu percebi que Deus está levantando esse menino, dando coragem, dando ousadia a ele, para que ele possa estar sendo preparado para essa grande batalha que ele vai estar enfrentando com grandes gigantes. O povo de Deus receba a mensagem em nome santo de Jesus. Vocês puderem compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas, porque é uma mensagem muito importante que eu recebi do Senhor. cabe você acreditar ou não acreditar, tirar suas conclusões, mas que verdadeiramente você faça isso com temor e tremor, porque essa é uma palavra que eu recebi do Senhor. E como falei para todos, eu estava no meio do culto, e no meio do culto eu recebi essa profecia para a nação brasileira. Por isso, povo de Deus, recebam todos em nome de Jesus. compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderam compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, e também deixem seu joinha para estar me ajudando no canal, e seu comentário. Povo de Deus, não esqueçam do seu comentário, para vocês falarem o que vocês acharam dessa palavra profética que o Senhor me entregou para a nação brasileira. Amém? E aí, o que você achou? Você acha que é verdade isso? Você acha que realmente é isso que vai acontecer? Você tem isso no teu coração? Comenta aí, deixa seu comentário aí na descrição, abaixo da descrição do vídeo aí, tem a parte para você comentar, você comenta. Seja cristão, seja sábio, seja educado, e o seu comentário vai ficar. Também não se esquece, compartilhe esse vídeo, deixe o like, isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas, e coloque ele em suas orações. Deus te abençoe, um forte abraço, e até o próximo vídeo.